LITTLE ANGEL Não quero banho, não sem banho, por favor O bingo ama tomar banho, tomar banho, tomar banho O bingo ama espirrar água, vamos, vamos, vamos Então eu também vou entrar, vou entrar, vou entrar Merculhão e espirrando pra água, eu vou, eu vou Tem tinta para todo lado, todo lado, todo lado Tem tinta no rosto e nos cabelos do banho, vamos já Eu não quero tomar banho, não, não vou, não, não vou Não, não quero banho, não sem banho, por favor A sua irmã adora banho, adora, banho, adora A sua irmã brinca na água, vamos, vamos, vamos Então eu também vou entrar, vou entrar, vou entrar Mergulhando e espirrando pra água, eu vou, eu vou Tem sorvete nas suas roupas, nas suas roupas, nas suas roupas, nas suas roupas Não, não quero banho, não sem banho, por favor Hum, 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 hum Então eu também vou entrar, vou entrar, vou entrar Mergulhando e espirrando pra água Eu vou, eu vou De novo não! Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se!